Hospitais universitários federais fazem até o dia 7 de julho um mutirão de cirurgias oftalmológicas, principalmente de catarata. Dez hospitais de todas as regiões do país vão realizar 820 operações. O procedimento para a correção da catarata é um dos mais procurados no sistema público de saúde e os mutirões são para reduzir as filas. Vão ser operados pacientes já cadastrados pelos hospitais que aguardavam a operação. Para o segundo semestre deste ano estão previstos outros dois mutirões, um para cirurgias gerais e outro para operações de tratamento contra o câncer, ginecologia e próstata.